Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Marrocos X Cabo Verde. Confira a programação e escalações do Amistoso de hoje, 12-06. Equipes Marrocos X Cabo Verde, jogam o Amistoso nesta segunda-feira. O jogo será às 16h no Estádio Príncipe Moulay Abdelá, em Rabat, Marrocos. Confira a programação e escalações do jogo. Onde você pode Marrocos X Cabo Verde Marrocos X Cabo Verde, não tem transmissão oficial no Brasil. Marrocos, terminou em último lugar no Grupo C da Copa Africana de Nações, com apenas 3 derrotas e 9 gols sofridos, antes de disputar 2 amistosos. Uma vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, e um empate sem gols contra o Peru. Duas vitórias, um empate, uma derrota, três gols marcados e dois gols sofridos. Escalações esperadas Marrocos. Os anúncios são uma forma de garantir o rendimento do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.